Fala pessoal, beleza? Aqui é o Biggie e seja bem vindo ao Biggie Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do Dodge S80, então bora pro vídeo. O S80 é fabricado pela Dodge e roda o Android 8.1. Esse é um dos últimos smartphones dessa nova linha de resistência da Dodge e vocês vão ver que ele é bastante interessante. Mas vamos pro vídeo. Ele possui 5.99 polegadas de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 4 e o PPI 403. Seu processador MT6763T, mais conhecido como EDU-P23, é fabricado pela MediaTek de 8 núcleos, 4 de 2.5, 4 de 1.65 GHz. A GPU é a Mari G71 MP2. Suas câmeras, a traseira é uma Sony e a frontal é uma Samsung. Vale lembrar que a traseira tem 12 megapixels e um LCD 5 e a frontal tem 16 megapixels. A traseira possui o flash e grave 1080p a 30 fps. Ele possui 6 GB de RAM do tipo LPDDR4X, uma frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB, expansível até 128. Na parte de conectividade, ele possui espaço para dois chips, um chip e um cartão microSD, Bluetooth 4.0, NFC, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil, um walkie talk UHF de 400 a 480 MHz e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio, biométrico e o barômetro. Sua bateria possui 10.080 mAh, fabricada pela Doge, com uma entrada de energia que vai de 5V a 3A até 12V 2A. Possui quick charge e a bateria não é removível. Vale lembrar que ele também possui carregamento wireless até 10W. O seu design conta com botões virtuais, um corpo em policarbonato e metal, alto-fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto e laranja, com um peso de 393 gramas. Ele possui as certificações IP68 e IP69K, sendo essas certificações de água e poeira, sendo a IP69K esses dois elementos sob pressão, por exemplo, uma piscina ou uma arte. E possui também a MIO STD-810G, que é um teste de resistência a vários tipos de situações, quedas, impactos, pressão e essas coisas. Seu valor está na casa dos R$ 1.480 nos links da descrição e também no primeiro comentário, mas vamos aos seus prós e contras. Seu primeiro prós com o seu processador, o Helio P23 é um ótimo processador tanto em desempenho quanto em economia de bateria, se bem que economia de bateria nesse celular não é um problema. A memória RAM, 6GB para rodar o Android 8.1 é mais do que o suficiente, você vai conseguir usar o celular o dia inteiro e ele não vai ficar lento em momento nenhum. Bateria bem, o celular possui apenas 10.000 mAh de bateria e 80 mAh de blind. É uma bateria muito grande e aliada com o processador Helio P23, que é bem econômico, você vai ter tranquilamente 2 dias de bateria e fácil. Ele possui NFC, para quem não conhece uma tecnologia de comunicação de curto alcance, geralmente usada em catracas e transporte público, aquele cartão que você aproxima da catraca tem a tecnologia NFC. Você consegue substituir cartões, bilhetes de transporte público usando o seu celular, mas claro, se a sua cidade tiver essa tecnologia no transporte público. Suas proteções, ou melhor, certificações, IP68 e IP69K, essas que eu acabei de falar, são um grande diferencial para um celular de resistência. Geralmente, os concorrentes possuem IP68 e esse aqui possui 3 certificações diferentes. E o seu OkTalk? Para quem não conhece, o OkTalk é aquele rádio que você aperta, fala, depois solta e escuta a pessoa responder ou não. Ele possui, na frequência 400 até 480 MHz, isso dá uma distância entre 5 a 10 km, claro, em campo aberto, que não tem muita interferência, mas enfim, dá mais ou menos essa distância. É o primeiro celular que eu vejo nessa faixa de preço com esse recurso, então é muito interessante. E se eu contra, eu poderia citar alguns benefícios, poderia citar que ele é pesado ou que ele é muito espesso, já que ele possui 1.34 e quase 400 GHz. Mas, se você chegou no Dodge S80, você quer mesmo resistência, então esses pontos não são importantes para você. Mas, no final, quem decide é você, você compraria o Dodge S80? Responde aí no card ou nos comentários, e vale lembrar que o link dele está aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Mas então, foi isso, se você curtiu o preview do Dodge S80, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima. Até a próxima.